ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Multas de trânsito mais caras, reajuste começa a valer a partir de amanhã. Eleições, vereadores discutem resultado das urnas e prefeito reeleito vai encarar desafio para conquistar aliados. Barranco desmorona e por pouco crianças não ficam feridas na Redenção, zona centro-oeste da capital. Pais antecipam compra de material escolar em busca de economia. Buscas por jovens desaparecidos continuam na zona leste de Manaus. E ainda depois da desativação da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, moradores da área temem pelo abandono do prédio. Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. O resultado das eleições aqui na capital virou tema de discussão hoje na Câmara. Vereadores contra e a favor do prefeito já pensam no orçamento para o ano que vem. E Arthur Neto vai ter que buscar o apoio de 19 vereadores. Na Câmara a sessão começou no horário marcado e as discussões ficaram ali entre os vereadores da bancada do governo e os que fazem oposição. O PSB estará ao longo dos próximos quatro anos na oposição ao prefeito Arthur Virgílio, mostrando de forma responsável os seus erros e aplaudindo e torcendo pelos seus acertos. Manaus teve a opção de escolher pela continuidade, por alguém que tem experiência, por alguém que tem um plano de governo sólido, com o pé no chão e que pode mostrar à população o que dá para fazer e o que não dá para fazer. E as divergências entre as bancadas de oposição e situação vão ficar ainda mais evidentes a partir de hoje, porque começa a tramitar a lei orçamentária para o ano que vem. O líder do prefeito na casa quer dar prioridade para os projetos de mobilidade urbana. Ele aceitou como desafio a implantação do BRT. Aqui em Manaus nós conseguimos repetir um projeto de consenso nacional da união do PMDB com o PSTB, que se realiza em torno do presidente Temer. A lei orçamentária vai definir o orçamento para o ano que vem e como a prefeitura vai gastar. A lua começa a ser apreciada na casa, que é o orçamento para 2017, ou seja, temos ainda muito trabalho até o dia 22 de dezembro, que é o prazo que nós vamos encerrar os trabalhos da legislatura. Arthur Neto foi reeleito com pouco mais de 55% dos votos. Ontem, assim que o resultado saiu, ele comentou. As pessoas optaram pela experiência, optaram pela mão firme de quem conhece o funcionamento de uma máquina administrativa chamada Manaus. E destacou a parceria com o governo federal. Nós temos articulações nacionais, internacionais, isso vai nos ajudar muito a atravessar esses anos ainda de crise. E nós temos a poupança da prefeitura, que nós sempre vamos fazer sobrar, que é cortando fundamente no custeio, e nós vamos fazer sobrar dinheiro para o investimento na infraestrutura, na educação, na ação social, na saúde, nas ações prioritárias para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Para este cientista político, o resultado das eleições mostra uma mudança de comportamento, já que Manaus não costuma reeleger prefeitos. Nos últimos anos, nós não tivemos a reeleição de nenhum prefeito. Então, o ex-prefeito Serafim Corrêa foi derrotado, não conseguiu se reeleger. O ex-prefeito amazonino Mendes nem sequer se candidatou à reeleição. Tudo isso em função do desgaste político. Então, não há, de fato, uma tradição. Segundo ele, o marketing político também foi decisivo. O atual prefeito conseguiu, por exemplo, transmitir uma mensagem de que ele fez um bom governo, mesmo num contexto de crise econômica e de crise política, ao contrário do governo do Estado, que para o atual prefeito está quebrado e que culminou, inclusive, no fechamento de unidades de saúde, etc. Então, isso foi muito desgastante para o candidato adversário e o marketing político não conseguiu reverter essa situação de maneira que o atual prefeito saiu exitoso. Só corrigindo, o prefeito reeleito Arthur Neto já tem hoje, teoricamente, o apoio de 19 vereadores, no total de 41. Agora ele busca alianças para conquistar mais vereadores e assim ter facilidade de aprovar os seus projetos. Bom, e um acidente durante a madrugada de hoje deixou o trânsito no Parque 10, na zona centro-sul de Manaus, congestionado. O Manaus Trans interditou a avenida Tancredo Neves, a principal do bairro, para que os funcionários da Eletrobras Amazonas Energia fizessem a substituição de um poste. Ele foi atingido por um carro. Parque 10, Parque das Laranjeiras e todo o entorno ficaram com o trânsito bastante prejudicado durante a manhã. E um deslizamento de terra no bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus, destruiu parte de uma casa. Quatro crianças conseguiram escapar sem ferimentos. O cenário é de destruição. Durante a chuva desta segunda-feira, um deslizamento de terra atingiu esta casa, no bairro Redenção, zona centro-oeste da capital. O local é de difícil acesso em uma área considerada de alto risco pela defesa civil. Seu José, três filhas e uma sobrinha presenciaram o momento em que o barranco desabou. Na hora do deslizamento, as quatro crianças estavam aqui na sala da residência, que foi o local mais afetado, assistindo a um programa de televisão. Quando ouviram o barulho, correram para o quintal e, por pouco, conseguiram escapar. A Bebel, ela olhou para a parede e eu estava encostada, ela gritou, caramba, a parede está caindo. E aí, eu corri aqui para fora com medo. Horas depois do acidente, as meninas, junto à família, ajudavam a recolher o que sobrou dos pertences. Vários móveis foram perdidos. A mãe, que não estava em casa na hora do acidente, foi avisada pelo esposo e ficou desesperada. No momento que nós estamos passando de desemprego, de vida difícil, aí acontece uma coisa dessa, a gente fica sem saber o que fazer, né? Sem o que pensar, só pedir ajuda de Deus mesmo numa hora dessa. A casa está tomada por rachaduras e, segundo a defesa civil, pode desabar a qualquer momento. A família foi cadastrada no programa de aluguel social da prefeitura. Por enquanto, eles vão para a casa de parentes. Seu José diz que ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Na hora que eu liguei para minha mulher, que ela estava trabalhando, eu mesmo chorei, porque eu não tinha como ficar. Eu estava tremulo, entendeu? Eu acho que eu jamais quero passar por uma coisa dessa e não quero que ninguém passe, né? Na manhã de hoje, a Polícia Civil divulgou a apreensão de 32 quilos de maconha e mais de 5 mil pés da erva plantadas no limite dos municípios de Urucurituba e Boa Vista do Ramos, distante 208 quilômetros de Manaus. A operação Gafanhoto iniciou no dia 27 de outubro e, além da droga apreendida, a polícia ainda encontrou documentos dos suspeitos dentro de um barracão. A plantação corresponde a uma área de 6 mil metros quadrados. A delegacia de Urucurituba vai investigar o caso. Em instantes, multas de trânsito ficam mais caras amanhã. E ainda, a busca por jovens desaparecidos continua na zona leste da capital. A gente volta já já.